Se eu morrer é o que vai da Misa, viu? Se eu morrer é o que vai da Misa. Não. Acho que eu vou ser a primeira a morrer. Não. Esse Ciclope é pro player, tá? Ciclope? Se eu morrer, eu tô devendo o gift card de 300 pra Misa. Que isso? Ninguém vai morrer primeiro que eu, tá? Dá licença. Cadê? Ele joga bem, tá? Cadê? Cadê? Cadê ele? Cadê? O personagem dele tá com skin do Doors, ele aqui, ó. O cara é pro player. Ele vai dar aula. Ele é pro player, tá? Oi, Bel. Aceita o pedido depois? Depois eu aceito, Yuri. Tá? Oi, Misa. Tudo bom? Oi? É você aqui? Oi. É você, sua loira? Cadê você? Você é loira? Eu sou essa aqui, sua loira. Ah, tá. Eu sou a loira. Gente, ninguém vai morrer. Viu como eu sou a gata? Não gostei, você tem dinheiro. Tá de perto de mim. Você tem dinheiro. Não gosto de quem tem dinheiro. Não gosto do cabizinho, tá? Ele tem roupas pagas. Roupas pagas. Nada a ver, cara. Sai fora, Pob. A roupa do cabizinho é tudo de graça. Claro que não. É tudo de graça, cara. Gente. Vem, Misa. Onde é que você tá indo, senhora? Eu fui na porta quebrada. Gente, ninguém vai morrer primeiro que eu, tá? A Misa tá mais rápida que eu. Que história é essa? É pra morrer primeiro, tá? Ninguém vai morrer primeiro que eu. Desculpa. Dá licença. Hã? Misa, cadê? Misa, seu exército? Sim. Gente, que eu sou... Tá travando. Já tô vendo? Tá travando. Você ficou pra trás? Vai coisar o armário. Onde é você? Vai nada. Eu não sei. Onde você ficou? Eu não sei. Ai, fecharam a porta na minha cara. Ai, que isso é... Mano, eu levei uma surra e fui teletransportada pra perto de vocês. Eu também. Nossa, você também levou, Miguel? É, eu já fui. Você morreu. Ai, Miguel, no chão. Não. É que os caras são proibli. Não. Eu tô indo na frente pra não ficar sem armário. Eu percebi. Esses caras estão na mesma que eu. Então, mas eu voltei pra... Morri, morri. 100%. Morri. 100%. Não tem como. Gente, travei. Eu morri. Morreu nada. Droga, o Miguel morreu primeiro do que eu. Oi, Nisa, tudo bom? Tudo bom. Oi, morelo. O negócio é o hobby. Porque o convite do Discord não funciona. Gente, o convite do Discord não tá funcionando. Morri. Eu tô viva, graças a Deus, pai. A Vick aqui no chão. Oh, Nisa, não ria de mim, não, Nisa. Todo mundo morre. Eu consegui olhar pro boneco. Eu consegui olhar pro menino que faz... Meu Deus, quem que é esse aqui no chão? Tem um corpo aqui. Não vá sem mim, não. O que que tá aqui? Gente, eu tô presa. Vai, Nisa, vai, Nisa. Eu não tô enxergando. Vai, 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 vai. Eu não tenho... Cadê o bagulho? É isso que dá ter biopia, viu? Não, gente. Pera. Família. Não, cala a boca. Sai. Cadê? Misa, só corre. Corre? Não, eu não sei. Pra quem? Por que vocês estão no chão? Eu vi que eu tava no... O que aconteceu? Não sei. Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Ele gritou na... Ele não tava sutil. Ele não tava sutil. Ele não tava sutil. Ele fez ps... Ele fez ps... Gente, eu não tô vendo. Pode embora, pode embora. Não tô vendo. Mas eu tô te expectando, mulher. Vai lá. Boa tarde, pera. Olha. Ai. Boa tarde. Gente, eu tenho um fiozinho de vida. É impossível. Boa tarde. Pisa, mulher. Esse bicho já não me deixa em paz. Boa tarde, ciclo. Gente, o que aconteceu com isso aqui? Para, menino. Eu morri, cara. O convite do Discord expirou? De novo? A minha porta... A porta travou na minha cara. Não deu pra eu procurar um armário. O cabezinho morreu. Eu tava pedindo cabezinho que eu não entendo nada desse jogo. Gente! Eu já mandei a bendita mensagem carnívora para a vida. Aí, gente, o Miguel mandou de novo o link do Discord, tá? Esse aí é pra tá funcionando, viu, família? Cadê? Boa tarde. Aquele que eu te mandei tava funcionando, mulher. Tava filmando aí? Então, mas é que o meu já subiu, entendeu? Eu não fixei ele. Esqueci de fixar. Boa tarde. Não, só porque eu fiz o que fiz, né? Tá bom. Não, que isso. Cadê? Você viu? Só porque eu sou... É só porque eu sou preta. É só porque eu sou preta. É só porque eu sou preta. Gente! Eu acho não. Olha que ele usa óculos. Morri. Demais. Vai lá, filho. Vai lá, vai. Que você é bom. Vai que eu fico aqui perto. Misa, essa luz de piscar vai entrar no barril. Vem pro normal. Calma, calma. Eu vou dar uma de cabezinho, ó. Eu vou dar uma de cabezinho. Mas eu vou morrer pro bicho do ps... Eu vou morrer. Não, vai não. Eu vou morrer pro bicho do ps... Porque eu tô com um vizinho... Um vizinho? Boa tarde. Tá com um vizinho. Tá com um relô, né? Gente, eu tô com um piozinho de vida. Não tem como sair vivo disso. Só dá resíduo. Ai! Que susto! Desgraçado! Gente, só sobrou eu e o... Quem é você? O dedo. Peraí, deixa eu ver. Sobrou você e o... Draui. Sei lá. Cara, é pro play... É esse aí mesmo. Ele é pro player. Ele foi? Pro player. Misa, digição. Peraí. Ele é pro player. Ele achou a porta certa. Calma aí, família. Siga aí, friend. Olhe para o lado. Misa, você tá com uma pata de aranha? Não, gente. É um bagulhinho de abrir porta, eu acho, viu? É, pé de cabra. É um prédio escrava. Uma lockpick, não é? É, uma lockpick. Lockpick. Oh my God. Eu não sei. O que é? Pé de cabra é complicado. Eu vou tomar o meu energético aqui pra ficar a noite inteira jogando caminho. Não faça isso. Na última vez que eu fiz isso, eu me dei muito mal. Fiz até o negócio dentro do meu treco aqui. Não tá saindo. Que saudável. Tô sofrendo pra ajustar meu sono depois da noite com o Heiher e com a Taone, cara. É, vai ficar madrugando. Não tem nada a ver com isso, não. Não tem nada a ver com isso, não. Tá vendo? Como assim? Ajustar o sol, cabezinha. Ajustar o sono. O sono. O sono. Não gostei. Cadê o menino? Vai na frente. Cadê ele? Não gostei. Cadê ele? Caraca, esse personagem da Misa tá com o trapézio trincanho. Cara, eu não consigo me ver, mas eu sou muito lindo, tá? Pera aí. Não tem pescoço. Vai lá, querido. O trapézio está trincanho. Eu não tenho pescoço. Rapaz. Piscou? Piscou? A gente piscou? Entrou no elevador e piscou, eu acho. Ai, meu Deus. Sai. Eu quase entendi o mesmo que o dele. Boa tarde. Tem uma conta do Roblox que não usa, se você quiser. Não, não. Entrou no elevador e deixou o pescoço no lobby. Não, não. Gente, eu vou morrer pro bichinho do Psy, eu tenho certeza. Boa tarde. O que é isso? Tá indo super bem? É o bichinho do Psy. O querido aqui tá indo super bem, né? Porque eu não tô entendendo nada, não. Deixa eu ver. Boa tarde. Tá seguindo o cabizinho. Se você quiser jogar assim, compre o custo do cabizinho. Uhum. Vamos abrir isso. Cadê a miséria? Tá aqui. Achou. Não gostei, gente. Ai, minha filha tá queimando. Luke Pique. Quem mandou pedido de amizade no Roblox, gente, eu vou ter que acertar depois, tá? Porque agora não tem como, tá, família? Oh, my God. Por isso que a única coisa que eu mandei foi a mensagem no Roblox que eu pedi. Uhum, uhum. Depois. Aham, aham. Ai, minha filha tá... Gente, o que tá... Ele tá falando que a sua lockpick consegue abrir esse baú. Eu não tenho mais, não. Não tenho mais, não. Não? Não. Oh, my God. Como que eu falo com ele? Por que eu não consigo falar com ele? Tenho não. Tenho não. Sim, mas eu não consigo digitar no chat. Meu Deus. Aperta ou dois pontos vírgula, quer dizer, ponto vírgula, ou barra no chat. Os dois, ambos. Ali do lado do shift, do shift direito. Meu Deus. Meus neurônios tão fazendo muito esforço, família. Vocês são computadoras ou notebook, porque eu sou pobre. Eu sou notebook. Meu computador. Tem alguém no celular? No computador. Não, eu sou notebook. Oh, my God. Já morri, só tô observando. É mesmo, tem que zerar no celular, velho. Eu tô na chamada no celular, mas eu tô no... O cabezinho. O cara é muito pro player, né, cara? O cara não cansa. Ele não abre... Ele não abre o armário, ele não abre... Não. Ele não abre as gavetas, não abre nada. Percelera. Piscou? Agora tá abrindo. Piscou ou foi pra sominha? Corre, Misa, corre, Misa, corre, Misa. Entra, vai, Misa, vai, Misa, vai, Misa, vai. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Peraí, piscou mesmo, gente? Eu fui coisa da cabeça. Eu não sei, acho que foi coisa da cabeça. Vai. Esses olhos fazem a... Eu cortei isso do vídeo, mas eu expliquei. Ahn. Esses olhos fazem a luz piscar também, só que às vezes... Às vezes não é ele vindo, entendeu? Gente, eu não tô pronta pra esse senhor, tá? Eu não tô pronta pra esse senhor. Eu não tô pronta pra esse senhor. Não mentalmente. Eu acredito, eu acredito que você é vindo. Eu confio em você. Eu confio em você. Nossa senhora. Não. Vai, Misa, eu já consegui. Uai. É muito. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Vai atrás de mim. Vai atrás de mim. Deixa eu lembrar de tudo que o cabezinho me ensinou. Opa. Sigo o fogo. Nice, 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 nice. Sigo o fogo. Calma. Sigo o passarinho. Calma. Oh, meu Deus, meu coração. Ficou alguém comigo? Ele tá aqui. Mano, meu coração. Tá mil por hora. Meu Deus do céu. Aí, ó. Conseguiu. Ah, não. Não. Eu nem olhei pra ele. Ele entrou na porta errada, eu acho. No. No. O que é que aconteceu? É? Cara, eu não olhei pra ele. Eu juro que eu não olhei pra ele. O timing disso. O timing disso foi perfeito. Karma instantâneo. Vamos ver. No. Depressão, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.